A gente recebeu uma vela de paramotor, da do DEC, que foi feito um conserto numa dessas oficinas. Não vou citar a oficina aqui para não ser antiético. Olhando, aparentemente, o serviço para um leigo, ele ficou bem feito. Inclusive, as pessoas que fizeram o trabalho colocaram os adesivos no lugar onde tem a logomarca do modelo do parapente. Ficou, sim, aparentemente uma coisa legal. Só que ao checar a vela, essa vela chegou para nós não por esses defeitos. Ela chegou para um outro problema que ela teve para a gente arrumar, mas o dono queixou de que essa vela estava puxando para um lado. Puxando demais para um lado, ele não conseguia voar reto com ela. A gente checou, medimos as linhas, a simetria, tudo perfeito. O que acontece? Na medida que as costuras foram feitas de maneira incorreta por dentro dela. Isso aqui estava aqui. O lugar dele é aqui. Comendo um centímetro e meio numa parte do perfil, mais um centímetro e meio na outra, dois na outra. E foram trocados seis perfis dessa vela. Seis painéis dessa vela. Bom, isso aqui estava lá. O lugar dele é aqui. É que, de um desmanchar aqui, eu já vi que a costura, a costura original dela está ali. Ali e ali. Olha lá, ela está lá em cima, já comendo meio centímetro. Então, o que a gente tem no final? A gente tem uma vela com cerca de 12 centímetros diferente, uma ponta, em relação à outra. A gente sabe que as pontas da asa são responsáveis pela dirigibilidade da vela. Então, se tu tem uma ponta que está puxando mais, que o tecido está costurado de maneira errada, ela tem uma tração diferente numa das pontas, essa vela não vai ter simetria no voar. Ela não vai voar simétrica, ela não vai voar reto. Ela vai voar sempre puxando. Porque aquelas que eu desmanchei todas, todas elas têm isso. Uma sobra mais, outra sobra menos, olha. Olha aí. Essa está para mais, aquela ali está para mais e o perfil está lá embaixo. De repente pode dar diferença depois, cara. Esse cara aqui também vai ter que voar na praia para ver se está voando reto. Porque às vezes o cara faz a simetria, mede as linhas, dá tudo certinho. Mas por causa desses erros, pode... É, esse é um detalhe a falar, né? Às vezes o perfil deformado, tu faz a simetria das linhas, estão perfeitas. O tamanho das linhas está perfeito. Mas como o perfil da vela... O perfil está comido, está torto... Só vai ver no voo. Só vai ver no voo. Tem voo reto. É. Voo de lift para tu ver se está andando reto. Se o voo termal que mexe lá com o outro não dá. Olha só. Essa fita, ela vem ao longo de todo o tirante D da vela. Todas as linhas D da vela. Linha A, B, C e D. É uma fita de tração. Foi trocada esse painel da vela. Quem fez o conserto, na hora de trocar, ao invés de botar a fita de volta aqui no lugar dela, botou a fita do lado. Ó, essa aqui é a original, ó. Ó como no original ela é... Entendeu? Então o que aconteceu lá? Foi tirado daqui e colocado do lado. Né? Ó, temos um, dois painéis sem fita. Lá nós só temos um painel sem fita. Porque foi colocada a fita errada. Isso o que que faz? Faz com que a ponta da asa tenha uma tração diferente aqui, bem na ponta dela. Onde é responsável pela manobrabilidade da vela. Uma coisa extremamente perigosa a nível de segurança. Então por isso que a gente vai mostrar algumas coisas agora e no final, esse é o primeiro vídeo e no final vou mostrar um vídeo completo para ver como é que ficou o conjunto da vela e os testes de voo dela. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL